O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, próximo a um posto de combustível desativado na rodovia Faria Lima, em Matão. Segundo informações, ciclista de 45 anos, morador de Matão, trafegava pelo local com sua bicicleta no acostamento da rodovia, sentido Jabuticabal, quando foi atingido violentamente pelo carro. Ele morreu na hora. Antônio Martins Reis era uma pessoa muito conhecida em Matão, carinhosamente chamado pelos amigos de Toninho Mestre. Ele era adepto ao ciclismo e proprietário de uma empresa de materiais para construção localizada no bairro Laranjeiras, em Matão. O local do acidente ficou interditado até a chegada da polícia científica, que vai investigar o que ocasionou o acidente. O carro envolvido pertence a uma empresa de transporte e tem placas da cidade de Hortolândia. O local em que o ciclista trafegava com sua bicicleta foi relatado por algumas testemunhas. A mulher que dirigiu o carro não ficou ferida, mas precisou ser atendida pelo socorro no local, porque passou mal logo após o acidente. a em que o ciclista trafegava com sua cidade de Te fantasmas e por exemplo do agente de Obrigado.